E a ponta dela aqui ó, é toda seca, parecendo palha mesmo seca. Ela é verde e as pontas seconas. Tá voltando como a sol, não abriu o vídeo. Ah, tá com resistência. Na hora que eu botei ali, ele saiu de muita, era pra estar feito a ver. Acho que tem leve e já deve ter bom. É... Tá no... Tá no... E esse daí é quem? É Mário Govó. Uma novidade. Olha lá linda, olha lá linda. A primeira puxada que eu fiz nesse passareno finalizou foi uma lapura. O outro lado deu uma lapura, alisou. Mas depois não levei mais, só precisa de hit, né? É... Finalizou deu vinte e poucos cantos só. Mas agora tudo. A sábado ali já foi muito baixa. É... E vindo desse encanto, velho. Esse passareno vai lhe dar legal.